Olá pessoal, aqui é a Cíntia do canal Império do Tarot, sejam bem-vindos a esse canal. Agradeço a participação de todos os inscritos, um super beijo para vocês. Se você ainda não é inscrito e gostou desse canal, eu te convido a se inscrever e ficar por dentro das nossas atualizações. Então, eu vim falar com vocês rapidamente sobre a Super Lua e ensinar para vocês duas dicas que vocês podem estar fazendo, aproveitando essa energia da Lua Cheia e da Super Lua, que vem de forma multiplicada e os efeitos da Lua Cheia nessa semana, principalmente nesses primeiros três dias, segunda, terça e quarta-feira, tá? Então, a Super Lua do dia 14 de novembro, ela será a maior Super Lua do ano. E além disso, a maior Super Lua desde 1948. Então, será a maior Super Lua dos últimos 100 anos, tá? O horário exato que ela estará cheia será amanhã, dia 14 de novembro, às 13 horas e 51 minutos, tá bom? Então, ela hoje já pode ser observada, né? E amanhã, a partir desse horário aí, ela estará no seu ápice, tá? Então, a Super Lua, ela ocorre quando a órbita da Lua fica mais próxima da Terra, né? E a Lua aparece muito maior, ela aparece mais próxima de nós, tá? E a Super Lua, ela não causa somente efeitos reais físicos. Então, nós sabemos que as Luas, né? Elas têm, assim, uma participação fundamental na natureza, na nossa vida, nos animais, tá? Então, ela pode também aumentar a nossa atividade mental e ter um efeito bem maior sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções, sobre os nossos desejos, sobre o nosso subconsciente, tá? Algumas pessoas ficam visivelmente mais sensíveis, mais intuitivos, mais carentes, né? Mais românticos também. Então, assim, vem essa força, né? Parece que é liberada, tá? Então, assim, o processo da Super Lua, né? Ele é um momento maravilhoso e propício pra gente comemorar a vida, tá? Comemorar o amor, comemorar a vida, criar novos objetivos, abraçarmos mudanças positivas na nossa vida. Também dias poderosos, tá? Para nos libertarmos de influências negativas e pensamentos que podem ter nos consumido, né? Até então. Tá? É outra coisa muito importante que eu quero falar pra vocês. Eu vou explicar isso melhor nos vídeos com as previsões para o ano de 2017, pra todos os signos que eu já estou me preparando, tá? Então, assim, o ano de 2017 vai ser regido pelo planeta Saturno, tá? E Saturno, ele tem, assim, um caráter de ser rígido, tá? De mudar o nosso comportamento, de nos colocar cara a cara com o nosso karma, com a nossa missão de vida. Então, pessoal, uma coisa muito séria, tá? Tudo aquilo que você liberar sobre a sua vida, sobre a vida das pessoas, tanto de bom quanto de ruim, tá? Eu quero dar esse alerta para aquelas coisas negativas, tá? Então, pragas, né? Que aparentemente as pessoas acham que não tem nada de mais, tá? Então, tipo assim, você está dirigindo, uma pessoa te fecha no trânsito, né? Você vai e fala, ah, idiota, podia bater o carro, né? Vai atropelar, sei lá quem, tal. Então, tudo isso são pragas, tá? Que são liberadas, né? E que trazem um efeito negativo. Muitas situações onde liberam-se pragas sobre a própria vida. Exemplo, eu sou uma bosta de pessoa, né? Eu não sou nada, eu nunca vou ser nada, eu nasci para ser infeliz, eu não tenho sorte no amor, todo mundo se dá bem, menos eu, tá? Então, assim, são coisas que precisarão ser vigiadas e precisarão ser anuladas, tá? Anuladas, para que você não entre o ano de 2017 com essas coisas na sua vida, sabe por quê? Porque se entrar o ano de 2017 com essas pragas, com essas situações sem limpeza, tá? Tudo isso vai ser potencializado na vida de vocês. Então, é muito sério, tá? Então, assim, procurem, tá? Fazer essa limpeza, rituais de queima de karma, terapia com a mesa radiônica quântica, que é a terapia que eu trabalho, também pode se limpar, né? Energeticamente se limpar aí desses karmas, dessas pragas, tá? De todas as coisas negativas que vocês acumularam aí, ou por influência de outras pessoas, ou por própria influência de vocês mesmos, né? Então, assim, a partir de agora, né? Vigia aquilo que você fala, vigia o que você libera contra o seu relacionamento, contra o seu emprego, contra os seus filhos, a sua família, tá? A sua casa. Então, assim, tenha muito cuidado, tá? E procure aí fazer essa limpeza, ok? Então, assim, na super lua, né? Que começa amanhã, nos três primeiros dias, são momentos propícios, tá? Pra você se libertar dessas influências negativas e esses pensamentos, tá bom? Então, eu vou ensinar, na verdade, dar duas dicas, né? Ensinar pra vocês, vocês podem estar fazendo ou segunda, ou terça, ou quarta somente, tá? Duas dicas, tá? A primeira, trabalhando aí com as emoções. Então, pegue garrafas, né? Pode ser garrafas plásticas, transparentes, sem o rótulo, ou garrafas de vidro, tá? Se você for usar para beber. Se você for usar pra tomar banho, então, você pode colocar num balde, tá? De cor clara, não vamos trabalhar com preto, tá bom? Então, enche essas garrafas, ou vasilhas, ou baldes, né? com água e deixe aí passar a noite, tá? Tomando a energia da super lua. Então, quem puder fazer amanhã é melhor ainda. Não deixe pegar o sol, tá? Deixe ali cinco horas da manhã, seis horas, retira e guarda e tampa. Essa água, vocês podem utilizar pra quê? Pra preparar banhos, tá? Banhos de atração do amor, banhos de limpeza, banhos de proteção, tá? Banhos de prosperidade, tá bom? Então, tampou, colocou na garrafa, tampou, né? Se quiser fazer muito, pode fazer, não tem problema. Se você fizer uma garrafinha pra beber essa água, tá? Coloca na geladeira, tampadinha. Então, você pode beber um pouquinho todos os dias, tá? Porque ela vai estar ali emanada com essa energia, né? Daquilo que você determinar. Então, se você quer buscar mais prosperidade financeira pra sua vida, então, coloque as suas mãos, né? Quando você for colocar ela pra pegar a energia da lua, coloque as suas mãos e faça um pedido, faça uma oração, né? Que essa água esteja te purificando, limpando as suas energias pra que você possa ser uma pessoa mais próspera, né? Se for pra trabalhar o amor, que você tenha caminhos abertos no amor, que esteja te limpando aí de toda energia negativa, energia nociva, tá? Se for saúde, né? Determina ali praquilo que você quer e pode ir bebendo até acabar. Acabou, tá? Se for guardar pra fazer banhos ou pra limpar a sua casa, pode armazenar várias garrafas, né? E aí, utiliza essa água pra potencializar aí o seu banho energético, tá? E um outro ritualzinho pequeno, mas também muito poderoso, né? Vamos trabalhar com elemento terra durante a noite, né? Você, num lugar que você você possa receber a luz da lua em um papel branco, escreve a lápis o seu pedido material, tá? Se você quer um novo emprego, quer um aumento, quer ter mais prosperidade, quer comprar uma casa, quer comprar um carro, tá? Então, escreve o seu pedido, tá? Dobra e enterra. Se você não morar em casa, né? Não tiver terra na sua casa, pode enterrar num vaso de planta que você tiver na sua casa. Se você não tiver planta, pode enterrar em algum lugar na rua, né? Em uma praça, num jardim, num parque. Então, faz um buraquinho, enterra, né? E fala o seguinte, estou entregando o meu pedido para o elemento terra, que seja aceito para o bem de todos, tá? E para o seu bem, tá bom? Então, buscar aí a potencialização da super lua e buscar a ajuda do elemento terra para coisas materiais e para prosperidade, ok, pessoal? Então, espero que vocês gostem, espero que vocês sejam ricamente aí abençoados durante esses dias, essa semana, tá? E uma linda semana para todos vocês, ok? Um super beijo para vocês e até a próxima. tchau, tchau, tchau.